E o movimento nos atacarejos tem aumentado em todo o país. Segundo a associação que representa esse tipo de comércio, o movimento cresceu 24% de um ano para cá. Empresas do setor começaram a olhar com outros olhos aqui para a região. Em Birigui, uma nova loja inaugurada hoje gerou mais de 150 novos postos de trabalho. Se levar mais de quatro pacotes de azeitona, cada um sai por R$ 2,89. Se levar menos, o preço da unidade aumenta. Para Roseli, a proposta do atacado no varejo compensa. Eu tenho lanchonete e para mim sai mais em conta. Eu ia no mercado quase todo dia, agora não precisa mais. A dona Maria analisou os preços e também viu que comprar no atacado vai ajudar no orçamento. Compensa, né? Porque você está economizando, né? Se for que você usa, então eu acho válido. É bom comprar. A possibilidade de levar mais produtos por um preço menor é o que tem atraído cada vez mais pessoas na hora de fazer compras. Essa realidade foi até traduzida em números. O levantamento mostra que no atacarejo o consumidor pode economizar até 12% e levar até 9% a mais em produtos em relação aos supermercados tradicionais. Os dados são da Associação Brasileira dos Atacadistas de Autosserviço. O levantamento mostra ainda que o setor cresceu 24% de um ano para cá. E com os números positivos, chegam os novos empreendimentos. Esta rede de atacarejo, que já tem uma loja em Aracatuba, aproveitou o bom momento e inaugurou mais um espaço de compras em Birigui. Quando a gente vem para as cidades, a gente busca pegar pessoas da cidade mesmo, para que a cidade faça parte do nosso negócio também. E a gente faça parte da comunidade. Então, a gente sempre diz o seguinte, dentro da nossa empresa, a crise tem que passar longe. Nós optamos por não estar participando da crise. O bom momento do setor atacadista trouxe também a oportunidade de emprego para muita gente. Na loja recém-inaugurada, são mais de 150 funcionários. A Ana Maria é uma das contratadas. Já fazia dois anos que eu estava desempregada. Apesar de eu ter duas graduações, ter pós-graduação, e eu me optei por estar no mercado. Foi uma oportunidade que a gente teve, que abriu as portas não só para mim, como para mais de 100 pessoas.